Quem são os críticos mais ferrenhos que o policial tem que enfrentar? Você faz ideia de quem são os críticos que o policial, quando se envolve numa ocorrência, acaba perdendo a vida? Sabe quem são os maiores críticos dos policiais que erram e cometem algum deslize ou são pegos de surpresa e acabam perdendo a vida? Os piores críticos são outros policiais. Infelizmente isso é uma realidade. Nós ficamos sabendo aí, ontem, a morte de um policial, estava saindo para trabalhar, foi pego numa situação de surpresa, veio a falecer por um disparo de arma de fogo que atingiu em cheio ali o seu peito. Mas quem mais critica os policiais é o próprio policial. Eu nunca vi isso. Eu não entendo como pode ter uma raça mais desunida do que os policiais. Ué, Alexandre, mas você é policial, como é que você pode estar dizendo isso? Infelizmente é verdade. O policial comete um erro? Os seus maiores críticos são os policiais, são os outros policiais, que acreditam sinceramente que não vão cometer aquele erro, que acreditam sinceramente que tem o direito de abrir a boca para falar algo sobre a atitude de um policial. Então esse vídeo é para você, policial idiota que critica um amigo que infelizmente passa por uma situação de surpresa. E ninguém está alerta 24 horas. Ninguém está, não adianta. Fala, ah, policial vacilou, policial não estava atento, policial entrou displicente, policial não fez isso, policial não fez aquilo. Cala tua boca. Cala tua boca. É triste saber que os policiais são os maiores críticos dos outros policiais. E toda essa acidez, toda essa arrogância para julgar, não se constata essa mesma energia para defender seus próprios direitos. Quantos policiais aí são humilhados, sofrem abuso moral, abuso sexual de policiais contra policiais, sofrem violência, aí ficam caladinhos. Mas quando um colega comete um erro e paga caro com a própria vida por esse erro, aí aparece um bando de idiota entendido em tudo que há para dizer que o policial vacilou, que o policial fez alguma coisa errada. Não critique o policial que morreu. Mas, infelizmente, os piores críticos de policiais são outros policiais. Eu não entendo isso. É terrível saber que, infelizmente, é assim. Deus conforte a família dos policiais que têm tombado nessa nação corrupta, nessa nação contaminada pela corrupção. Deus abençoe e conforte as famílias. E você que está vivo, que ficou vivo, tenha ética e não seja crítico de um amigo, de um companheiro, de um colega de farda. Para de criticar o seu irmão de farda. Para de criticar o outro policial. Se você é policial, para de criticar o outro policial. Deus abençoe. Aqui, Alexandre Mendes, eu estou indignado com a falta de espírito de corpo, de união entre policiais. Policiais são os maiores carrascos de si mesmos. É triste constatar isso. Deus abençoe.